Então, assim, onde você vê que as pessoas mais erram aí para a organização? Onde eles mais erram para fazer a organização? É, onde é mais comum. Então, o erro maior está nesse anseio de achar que sabe e fazer as coisas. Deixar tudo na cabeça. Esse é o erro maior, deixar tudo na cabeça. Porque o agricultor, ele é o ser que direciona o organismo agrícola. Ele é o coração do organismo agrícola. É ele que pulsa o coração aqui, manda sangue para a perna, sangue para o cérebro, para a mão, para poder executar as coisas. Então, se ficar só na sua cabeça, você não consegue designar, delegar essa função. E delegar também não significa delargar. Que muitas vezes a gente fala, vou delegar ali para a pessoa e larga. Não, delegar é você realmente estar na liderança ali. E saber dar o melhor, o melhor direcionamento para a sua equipe, né? Então, assim, é igual aqui. Se você quer ir sozinho, ou se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, é muito importante aí montar a equipe para a sua, o seu, a sua empresa rural, sua empresa rural, né? Então, começar a mudar esse olhar também, né? Então, é importante isso. E tudo isso parte da organização comercial, tá? Parte dessa organização comercial. Então, você não tendo isso planeado, não tendo isso anotado, deixando só na cabeça, que eu vejo muitos agricultores deixando só na cabeça, você não consegue designar outras pessoas para poder cumprir aquela função, tá? Às vezes, acontece algo que o agricultor, o empreendedor rural, que é responsável pela unidade de produção, às vezes, precisa se ausentar. E aí, como é que você vai destinar essa função para outras pessoas? Se está tudo na sua cabeça, tá? Então, e aí você perde uma lacuna na produção. Então, por exemplo, dia de colheita, quem é agricultor sabe que dia de colheita é um dia intensivo, tá? Então, por exemplo, se adoeceu no dia de colheita, como é que você vai fazer para poder delegar o processo da organização para fazer a comercialização e ter um maior retorno econômico? Então, o processo trava, tá? Trava porque você não tem isso organizado. Então, sabendo exatamente, por exemplo, o que você precisa detalhar no seu processo, tendo uma documentação sobre isso, você consegue organizar e, com isso, também delegar para outras pessoas poderem atuar e também te auxiliar, porque uma pessoa não consegue fazer tudo, tá? Então, a gente precisa ter uma equipe, precisa ter colaboradores. É igual a gente trabalha na agrofloresta, na agricultura da abundância. Então, nós precisamos ter uma equipe, uma família no sistema para poder compor esse organismo e para que haja condição de todas as plantas ali ter o melhor desenvolvimento, tá? Então, não é só uma planta, não é só como algumas pessoas trabalham na monocultura que só tem uma ali e não tem o suporte, o auxílio de outras culturas para poder estar trabalhando esse organismo, dando melhores condições para as plantas de foco principal, tá? Então, é justamente essa organização prévia, o erro é isso, não deixar, o principal erro que eu vejo é não planilhar e não documentar os ciclos, não documentar aquilo que você precisa realmente e deixar só na cabeça, tá? Então, quando a gente quer escalar, ter um maior retorno econômico, a gente tem que ter uma escala, tá? Tem que ter um... Tem que ter uma planilha ali do lado, se não tá na tecnologia, pega um papel, caderno mesmo, anota, tudo, 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 tudo na ponta do lápis, que isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Na organização do seu... Exatamente. Na sua produção comercial, né?